Fã extrema. Imagens bacanas de se ver. Em campo com essas crianças e adolescentes, também entram sonhos. Futuro, se eu me tornar um jogador. E pra se tornar um jogador profissional. Vai virar jogador de futebol, precisa estudar, fazer essas coisas, estudar, ter um bom estudo e comportamento na escola. E foi assim que começou este sábado, 19 de março, caminhando em direção à realização dos sonhos. É que a Prefeitura de Barra de São Francisco, através de parceria com a Secretaria de Esportes do Estado, deu início ao projeto Campeões de Futuro. Devido à pandemia, nós ficamos algum tempo parados, né? E a procura com relação a esse projeto é muito grande. Desde que iniciou as aulas, que começou a vacinação, os pais têm ligado frequentemente. Eu acredito que eu tenha recebido em faixa de 20 ligações diárias. Olha, como vai começar o projeto e tal. Porque com a pandemia, muitas crianças ficavam só dentro de casa, com computador, celular, televisão. E algumas crianças chegaram a desenvolver depressão. A gente sabe que o esporte faz parte do nosso crescimento. A gente interage com outras pessoas. A gente aprende a respeitar uma ao outro. A gente faz bem não somente para o corpo, mas para a mente, para a alma da gente. Então, assim, é muito necessário esse projeto. As atividades do projeto, que é destinado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, irão acontecer no estádio municipal Joaquim Alves de Souza, no bairro Campo Novo, e no ginásio de esportes Antônio Vale, no bairro Cruzeiro. Sempre às segundas, quartas e aos sábados. Aqui no estádio vai ser o futebol, né? A gente tem separado por categoria, sub-9, sub-14 e sub-17. E aí vai ser de manhã à tarde e aos sábados. Já no ginásio seriam as modalidades de vôleibol, handball e futsal. Estamos com um número muito bom de alunos já. Agora, mais paz, pegar outras inscrições também para levar para casa, para fazer. Para participar do projeto, é preciso fazer inscrição na Secretaria de Esporte e Lazer, situada na Avenida Prefeito Antônio Vale, 363, no bairro Irmãos Fernandes. No ato da inscrição, será necessário entregar uma foto 3x4, cópia do CPF, cópia da certidão de nascimento, declaração escolar comprovando matrícula e frequência e cópia do documento de identidade do responsável pela criança ou adolescente inscrito. Para a criança participar desse projeto, ele tem que estar matriculado nas escolas, tanto municipal, como estadual, como particular. E também tem que entregar todos os documentos que o Estado pede. O projeto ajuda para isso, a integração entre alunos e escola, para que ele se interage, que ele se solta, que ele pratique uma atividade, que isso é saudável para ele. Mas não vale apenas estar matriculado em uma das escolas da rede municipal, estadual, estadual ou particular, tem que ser um bom aluno. Sou muito bom aluno, sou um aluno muito bom. Portanto, eu tenho um colega meu que nós é até ajudante do diretor da escola. Aí, e meus pais estão me apoiando muito a participar desse projeto. É, é um projeto que ajuda bastante gente, que muita gente que não está em forma e muita gente que quem está em forma também ajuda bastante. Acho que não precisa falar mais nada, né? Afinal, eles são campeões de futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL